Fala galera do Foco Invest, canal do Investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando como vocês podem observar sobre o fundo imobiliário Game11. Olha só que legal, o Game11 meus amigos vem com a sua cotação no pregão aqui do dia 26 de fevereiro a R$9,06. Ele vem caindo aqui R$0,01 neste pregão. E se você pegar para poder observar, nos últimos 5 dias o Game11 vem caindo aqui R$0,04, nos últimos 30 dias vem caindo aqui mais R$0,08 e nos últimos 6 meses caindo R$0,05. Só que você não pode esquecer que este fundo paga dividendos todos os meses, assim como a maioria, e isso deve entrar aí no seu cálculo. Vem para cá, antes da gente continuar eu já queria pedir para você que é novo no nosso canal, inscreva-se aqui no cantinho, é de graça e não é para ganhar nada. Já clica no joinha para não perder aí os nossos próximos vídeos e deixar aí o seu gostei. E se tiver também alguma dúvida ou sugestão, comenta para a gente logo abaixo nos comentários, no meu nome é Lucas, olho na tela e bora para o vídeo. Meus amigos, quem comprou aqui o Game11 nos últimos 12 meses não se arrepende, por quê? Está aqui ganhando R$0,32, claro, mas não é só isso, a gente teve chance de comprar R$8,75, teve chance de comprar R$8,24, teve chance de comprar R$8,20 e muito tempo abaixo dos R$9,00, reinvestindo os dividendos que você recebeu. Recebeu o dividendo? A cota está caindo? Aproveita, muitas vezes você consegue comprar mais cotas gastando o mesmo valor ou até comprando e economizando. Sobe um pouquinho sem ideia e compra mais, ok? E isso, no longo prazo, faz uma diferença tremenda. Olha só, estou falando de um fundo que ele desdobrou em 2021, a cota era R$100,00, caiu, veio para a base R$10,00, a R$12,00. De lá para cá foi caindo bastante e ele sofreu muito também, com o quê? Queda nos dividendos, problemas com o CRIs, fundos imobiliários de CRIs sofreram bastante, virou uma polêmica geral, todo mundo ficava ali penalizando, não sabia se era o mesmo fundo, mas mesmo assim o povo estava apontando o dedo. E consequentemente o game entrou aí na linha, foi perdendo bastante. Isso dificulta, meus amigos, a realização de nova subscrição para poder pegar dinheiro, para poder aumentar o tamanho do fundo. E o fundo já é pequeno, ele já é um fundo pequeno e mesmo assim fica mais difícil, fica mais difícil ainda a situação. Patrimônio líquido R$214,00, valor de mercado R$200,00, isso no último relatório, que é referente a janeiro, está bem atualizado o relatório ainda. Ele possui 28 ativos em carteira, 25 CRI e 3 fundos imobiliários. Poderia ser maior? Poderia, só que está difícil do fundo realizar a subscrição, porque ele está baixo, ele está descontado. Ele teria que estar acima do valor de patrimônio, só para vocês terem uma noção. Destaques do mês, ele vem comentando aqui sobre inflação, Selic e o cenário macro, super tranquilo. Padrão aqui de praticamente todos os fundos imobiliários nesse início de página. CNPJ, para você fazer declaração de imposto de renda, que está chegando. Taxa de administração, 1,10 a 1,15. Por que ele cobra aqui essa taxinha? Para poder fazer o trabalho do fundo, 1,10 a 1,15 no total. Não tem, meus amigos, aqui uma taxa também fora da média para esse cenário aqui, que é de CRI, fundos imobiliários de CRI. Essa média mesmo. 20% aqui é a taxa de performance, sobre o que é de inflação, mais 5. Olha o IMAB5 que eles colocam, essa média mesmo do IMAB5. Meus amigos, continuando, ele coloca para vocês aqui também, durante o segundo semestre, utilizamos amplamente a reserva de resultados acumulados para poder manter o dividendo. A partir do mês de janeiro, eles adotaram uma nova estratégia para a recomposição dessas reservas, registrando no mês de janeiro uma rentabilidade de 9,6 centavos, que pagaram 9 centavos. Esse 0,06, ele guarda na reservinha, em caso de uma oscilação nos dividendos, em caso de um resultado inferior, por exemplo, ele não tem a condição de pagar 9 centavos, o que ele vai fazer? Pega lá, dá a reserva inteira e mantém os 9 centavos. Dividendo, oscilando, puxa a cotação também para oscilar. Dividendo sobe, cotação sobe, dividendo cai, cotação cai. Entendeu? É assim que funciona. Então, isso é estratégia de gestão. Tem que manter. Ah, lucro, mas é obrigado? Sim, é obrigado distribuir 95% no semestre. E quando fecha o semestre, talvez se ele não tiver lucro, nem tem o que fazer. Se tiver muita reserva retida, ele vai pagar um dividendo um pouco maior naquele mês, o que é ultra, mega, simples e comum. A gente tem KNRI, HGLG, vários fundos que fazem essa estratégia de distribuir a gordurinha a cada final de semestre. Olha só, data base do fundo, neste mês agora em fevereiro, foi dia 9 e o pagamento dia 23. Já pagou. Referente ao mês de janeiro, o próximo é só o mês que vem, só o mês de março. Estou falando para vocês porque eu estou gravando esse vídeo no dia 26, como vocês aqui observaram. Então, o próximo é só aí em março. Continuando, a gente tem o demonstrativo de resultados aqui, tudo certinho, janeiro 2,3 milhões, porém em dezembro foi menor, teve outros meses aqui com o total de receitas também inferior. Você tem que avaliar também a receita do fundo, como é que foi, total de despesa e o que ele teve de resultado, que eu quero dizer, 2 milhões. Então, distribuiu 1,9, sobrou aqui e ou ainda bastante, mais de 100 mil, ficou para trás para poder juntar e vai inteirando. É a melhor estratégia, na minha humilde opinião. O fundo é exposto tanto à CDI quanto à inflação, IPCA. Ok? Só que ele tem uma exposição maior, 61%, como vocês estão aqui visualizando, está em IPCA. Agora, temos também, ele vai mostrando aqui a garantia desse imóvel, o tipo de risco, bem padrão, bem padrão e com detalhes, inclusive, até diferentes, que agregam para o seu conhecimento na análise do fundo imobiliário, para você conhecer um pouquinho mais. Olha só, página 6, outro ponto importante. Aqui ele vai trazendo todos os ativos do fundo. Todos aqui, CRIs, primeiramente, e lá embaixo, a partir do 26, como ele tem 25 CRIs e 3 fundos imobiliários, o 26 para frente são fundos imobiliários. FAOI, IDFI e DGR são aqui os fundos imobiliários que ele possui, do 25 até o primeiro aqui, todos são CRIs. Ele coloca o tipo de série, coloca a taxa e o indexador, também a securitizadora e o nome do CRI para você ter uma noção. Se é, por exemplo, MRV, bem conhecida, BRF, tem na bolsa também, bastante conhecida. Assim, você consegue ter uma melhor noção, mais ou menos, de onde é que está o portfólio, de onde está o dinheiro do fundo. E na página 6 em diante, também no finalzinho, ele traz o detalhamento desses ativos com imagens, o que enriquece bastante a nossa análise. Então, relatório bacana, Game 11, vale muito a pena tirar um tempinho para você aqui avaliar o fundo. Lá no final, ele traz mais informações aqui no fundo. Está vendo? Bem bacaninha. Esqueçam isso aqui de aplicação mínima. Se você quiser comprar uma cota, você consegue normalmente. Viu? E o fundo, meus amigos, tem aqui também. A gestora tem também, olha quem, Galg, agora é Gery11, mudou o ticket, o nosso Galg11, todos os meses temos vídeos dele aqui no canal. Esse mês, agora de março, já vai vir com um novo código. Temos aqui um fundo que teve a menor cotação de 8,20, a maior de 9,37, pagou R$1,19 nos últimos 12 meses, o que representa um dividend yield de 13%, muito bacana, líquido isento de imposto de renda. Mais de 1% todos os meses de retorno do fundo conseguiu entregar. Está com desconto de 7% também, bem legal, R$0,93 você paga por cada R$1 de patrimônio, sendo que o valor patrimonial é R$9,76 e ele conta com quase 25 mil cotistas. A liquidez extremamente baixa pode ser um problema para você, investidor que tem um aporte mais pesado, um aporte mais robusto, que consegue investir um pouco mais. Veja só, R$143 mil, isso, para mim, pequeno investidor, não atrapalha tanto. Mas, meus amigos aqui, para quem investe um pouco mais, tem que ficar de olho na questão da liquidez, pois pode encontrar dificuldade tanto para comprar, tanto para vender. Talvez você não consiga fechar no patamar de preço que você deseje. Eu vou finalizando por aqui, quero pedir de coração, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e clique no joinha para deixar o seu gostei. Vou ficando por aqui, uma ótima semana, bons investimentos, forte abraço e até a próxima.